Muito boa tarde, gurizada! Hoje então é sexta-feira, dia 3 de abril, 14h35 da tarde, tá? Cheguei agora há pouco porque eu vendi a minha moto, tava resolvendo um negócio de cartório. O cartório aqui tá com o negócio do coronavírus aí e tal, então tem que esperar um por vez e tal. Prestem bem atenção nessa aula que ela não tem nada a ver com a venda da moto e sim com a multiplicação dos pães. Mas prestem muita atenção do início ao fim pra quem quer ganhar dinheiro nessa vida. Pra quem não tá interessado e tal, já dá pausa no vídeo, dá deslike, deita o cabelo, vai ver pegadinha aí, tá? Mas pra quem gosta de dinheiro que nem eu, presta atenção que tu vai ganhar dinheiro se tu prestar atenção. Bom, aqui nesse momento eu tô numa operação do mini índice, tô ganhando 200 e poucos pila aqui, tá? Hoje deu poucas entradas, na verdade deu uma até agora, decorrente a esses, essa situação, deixa eu abrir minha imagem, fechou minha imagem, essa situação do mercado tão volátil. Em breve ele vai voltar pros patamares originais, a gente tem que aguardar e ter paciência. Pra vencer financeiramente tem que se ter paciência pra chegar e fazer as operações na hora certa. Lá nos meus cursos eu ensino a hora certa de fazer a operação, certo? Tá, mas muito bem. Eu vou mostrar ao vivo o que eu vou fazer com o dinheiro da moto que eu vendi agora pela manhã. O cara veio de Santa Catarina, eu tô aqui pra quem não sabe, no Rio Grande do Sul. Eu fiz um anúncio com um valor bem bacana. E essa pessoa se interessou, veio até mim e me comprou a moto. Me pagou, transferiu pra minha conta, eu peguei o dinheiro, transferi pra corretora, agora a uma hora da tarde, o dinheiro da venda da moto. Eu não vou entrar nos pormenores de valores, que eu quero mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer com o valor. E eu vou provar pra vocês que eu vou dobrar, triplicar ou até quintuplicar o valor dessa moto em pouco tempo. Preste muita atenção, porque o que eu vou fazer aqui, tu pode fazer com qualquer valor que tu tem aí. Com um real tu pode fazer. Logicamente que não valerá tanto a pena, mas eu vou colocar tudo bem claro pra quem tem tempo e paciência pra olhar esse vídeo. E aí a pessoa vai poder ter uma base tranquila do que fazer com o seu dinheiro, tá? Eu vendi a moto, eu comprei ela, pra quem acompanha o meu canal, eu comprei a minha moto faz, sei lá, seis meses, oito meses. Andei, me diverti e tal, tudo de bom, nada de ruim na moto. Eu vendi, ela tava com dois mil quilômetros apenas, rodei pouco com ela, tá? Perdi um pouquinho de dinheiro, não muito, mas perdi um pouco do que eu paguei lá, logicamente. Sempre quando tu compra algo pra ti, pro teu uso, tu vai perder alguma coisa. Tu comprou um carro na loja zero, na hora de vender, logicamente que tu vai perder, né, uma parte ali do valor. Isso é normal, tu só não perde quando tu compra já pensando em revender. Daí tu compra barato pra vender um pouquinho mais caro, mas ao normal tu vai sempre perder. Ok? Então, tive um pequeno prejuízo. Observe bem que agora eu vou começar a montar todo o esquema. Tive um pequeno prejuízo na compra, entre a compra e a venda da moto. Agora eu vou pegar o dinheiro e vou fazer a operação na frente de vocês, ao vivo. Aqui, ó, agora são 2h39, não é ao vivo, porque eu não posso fazer vídeos ao vivo, tá? Não é recomendação de compra nem de venda o que eu vou fazer aqui. Apenas o que eu vou fazer pra mim mesmo, pra minha pessoa, pro Thomas. Então, faça com o seu dinheiro o que tu achar melhor. Se quiser fazer uma fogueira, quer limpar a bunda com ele, faça o que tu achar melhor, que eu acho que é crime, hein? Acho que é crime botar fogo no dinheiro e tudo mais. Não, vai fazer essa merda aí, tá? Mas muito bem. Então, vamos lá. Eu vou pegar meu dinheiro e vou comprar de uma empresa, que eu vou mostrar pra vocês agora, todo ele, todo o valor da moto. Eu vou abrir empresa e aí nós vamos falar sobre isso. Eu decidi comprar da Petrobras, tá? Então, eu já vou comprar aqui, pra não perder a oportunidade. Eu vou comprar 3 mil ações da Petrobras neste exato momento que vocês estão vendo. Não é recomendação, não posso dar recomendação. Não tô dizendo que é pra vocês comprar a Petrobras, pra ficar bem claro. Nem pra vender, nem pra fazer porra nenhuma. Vocês fazem o que quiser com o dinheiro de vocês. Tô mostrando uma situação que eu apresento no meu curso de opções, tá? Então, pra quem quiser, agora, com essa época de coronavírus aí, tu comprando um curso, tu ganha outro gratuitamente. Tá tudo aí na descrição do vídeo, pra quem quiser, acessa aí, tá? Ficando alguma dúvida, pode me chamar no e-mail também. Bom, vamos lá, então. O que eu vou fazer? Eu vou comprar, tá ali, ó. Já botei aqui, ó, no canto superior direito, 3 mil. Vai ser uma compra. E eu vou comprar mercado nesse exato momento, sem olhar pra lado nenhum, 3 mil ações. Vamos lá. Acabei de comprar, então, tá? 3 mil ações, a 15 com 18. Vou botar uma linhazinha amarela aqui, pra mim poder saber quanto que eu paguei, pra depois eu anotar tudo direitinho. Vocês podem ver que tem uma linhazinha amarela aqui, ó, na parte de baixo, que eu comprei esses dias. Pra quem acompanha o canal e viu. Eu comprei a 13 com 39 ações da Petrobras e já vendi as opções dela. E ganhei ali, eu acho que, um pouco mais de 10, 15% de prêmio, tá? Eu busco os 10%, que é ótimo, esse é surreal. Tu buscar 10% de lucro em cima de operações de bolsa, por mês. Isso é surreal. Não é uma coisa normal. Mas nessa época, tá muito bom de ganhar, tá bem mais fácil de ganhar esses 10%, porque o prêmio nas opções estão muito maiores, tá? Vamos indo por partes, porque senão tem muita gente que não vai entender. Vamos lá. Eu acabei de comprar... Bom, esses dias, então, eu comprei ações da Petrobras a 13 com 39, comprei um lote de mil, mostrei tudo ao vivo, que não é ao vivo, é gravado, né? E vendi as opções, ganhei meu prêmio. Então, eu vou ter que entregá-las. Pra quem não entende opções, eu vou ter que... Eu paguei 13 com 39. Se eu tivesse que entregar hoje, que não é hoje o dia do exercício, eu teria que entregar 15 com 20, né? Ela tá 15 com 20, eu paguei 13 com 39. Essa diferença eu não vou ganhar pra mim. Essa diferença, quem vai ganhar é a pessoa que correu o risco de me comprar as opções. Mas ela teve que me pagar um prêmio, sei lá, de 2 mil reais, alguma coisa assim. Então, eu decidi ficar com o prêmio no dia e a pessoa decidiu ficar com o risco. Com isso, ela me paga o prêmio e se subir, que nem tá subindo agora, ela pode pegar todo o lucro pra ela. Eu não ganho lucro, eu só ganho o prêmio, tá? Claro que se ela exercer o direito de compra da minha ação, já quero deixar claro isso, porque é uma das perguntas clássicas que tem lá no curso de opções, né? Se ela exercer o direito da compra, essa pessoa aqui de baixo, né? No dia que eu vendi pra ela, ela decidir comprar, exercer o direito de compra dela no dia do exercício, ela tem que me pagar o valor da ação, que é o valor do strike. Eu explico tudo isso no curso, que seria este valor aqui na linha azul, 12,95. Então, ela tem que me pagar 12.950 reais no dia do exercício. Beleza? Vamos tocar viagem então, que isso já faz parte do vídeo passado. Então, eu peguei agora todo o dinheiro que eu vendi a moto e comprei de ações da Petrobras. Acabei de comprar 3 mil ações da Petrobras e agora eu vou fazer a multiplicação dos pães, tá? Dos peixes? É dos peixes ou é dos pães? Eu não sei o que Jesus fez, mano. Eu não sou muito das bíblias, dessas paradas, hein? Mas o povo fala, mas é a multiplicação, tá? Vamos lá multiplicar essa parada aí, com todo respeito, tá? Então, por que eu decidi vender minha moto? Entenda bem. Porque nesse momento, olha, agora eu vou mostrar para vocês os dados aqui, ó. Há esses dias atrás, há poucos dias atrás, deixa eu fechar este gráfico para vocês poderem entender a loucura da minha cabeça. Neste dia aqui, neste topo aqui, ó, que vocês estão vendo, uma ação da Petrobras estava custando aqui, vamos ver quanto é que estava aqui, a máxima, R$30,89, ou seja, R$31, vamos dizer aqui vulgarmente, R$31, tá? Aí ela caiu, observa bem essa parte aqui, ela caiu 65% da máxima até os dias de queda, 65%, correto? Eu quero que vocês entendam uma outra coisa. Mas se ela subir desse mesmo ponto que ela caiu até onde ela começou a cair, tu não vai ter 65% de ganho, tu vai ter 130% de ganho, tu tem o dobro, é diferente as métricas quando caem, quando sobe. Vocês viram, ó, daqui para cá, tu tem 65% de queda. Mas se tu comprasse, se tu fosse uma pessoa que tivesse a bola de cristal mágica e comprasse aqui nesse fundo e esperasse chegar até aqui um dia, ó, tu teria 182%. Vocês notem que é muito diferente a métrica de um ponto ou outro fazendo o mesmo sentido, mas em compra e venda diferente. Então, 65% deu de queda, mas se tu pegar toda alta vai dar quase 3 vezes, vai dar, ali tá dando 180%, 3 vezes daria 195%. Se tu transformar isso um pouco mais em dinheiro, simbologia de dinheiro, tu estaria ganhando 3 vezes mais o que tu teria perdido aqui, vamos dizer, tá? Mas vamos para outra parte, porque eu não estou nessa vibe. Onde é que eu estou? Quero fazer bem mastigadinho para que até que o leigo consiga me entender. Qual é a vibe que eu estou? Eu quero comprar, peguei, decidi vender minha moto porque não estou utilizando ela. Ela é um passivo. Tudo que é ativo é que te bota dinheiro no bolso todo mês. Uma casa de aluguel, um carro de aluguel, coisas que te botam dinheiro, tá? Agora, se tu tem uma casa que tu não está alugando, ela é um passivo, ela te tira dinheiro, manutenção, IPTU e tudo mais. Se tu tem uma moto que nem eu ali, que eu não estava utilizando, o que ela é? Um ativo ou um passivo? Ela é um passivo, ela me tira dinheiro. Com o quê? Impostos, IPVA, seguro, seguro dela, daqui a pouco vai vencer, eu tenho que renovar, é 3, 4 mil o seguro dela. E eu nem sequer uso a moto. Eu não tenho lá muita vontade de andar nela, eu gosto mais de andar na moto de trilha. Então, eu decidi vender ela, pra quê? Sabendo que eu ia perder um pouco de dinheiro. Para que, nesse momento, tu tenha ações em oferta, vamos dizer assim, na bolsa de valor. As ações estão mais baratas, elas estão no mínimo 50% mais baratas do que elas estavam há um mês atrás. Então, é um mês, né? Acredito aqui, vamos ver que dia que era aqui esse topo. Era 20 de fevereiro. Então, um mês e meio atrás, as ações estavam o dobro do preço de hoje. Qual é a minha lógica que eu quero seguir? Entendendo que isso é uma perspectiva. Não é um fato que vai acontecer, real. Pode acontecer, como pode não acontecer. Pode cair as ações. Mas eu vou agora dar os meus pontos de vista. Cada louco com a sua loucura. Eu vendi a moto, perdi um pouquinho de dinheiro. Irrelevante essa parte. Com o dinheiro da moto, acredito que vamos ter uma ideia, uma analogia boba, que daqui um ano, a ação da Petrobras, que eu comprei aqui, suba. E volte ao patamar original dela, que estava há um mês atrás, um mês e meio atrás. Vamos ver quanto por cento que eu ganharia, tá? Vamos achar aqui a coisinha aqui, ó. Então, eu ganharia um pouco mais de 100%. 100% desse ponto aqui até aqui, certo? Pera aí, deixa eu só. Então, eu dobraria o meu dinheiro. Dobraria o meu dinheiro. Eu coloquei o valor para mim comprar uma moto aqui. Se, se daqui um ano, a ação voltasse ao preço original dela, eu teria dinheiro para comprar duas motos. Se eu quiser esperar mais, tendo em vista, tendo a ideia de que vá subir mais, poderia ser mais. Só que eu estou tentando garantir de ter o dinheiro aqui, mais ou menos assim, para ficar um pouco mais claro. Tu tem uma vaca. Um monte de gente pega essa vaca que dá leite todos os dias. Aí, um dia, lá, chegam os parentes de longe. Esse cara, ele toma o leite dessa vaca que ele tem lá na casa dele, no terreno dele. E, além de tomar, o excesso ele vende. E, com isso, ele vive. Meia boca, mas vive. O que o pobre pensa? Qual é a mentalidade do pobre? Mentalidade, não do pobre pobre, mas da pessoa de mentalidade pobre. Chega um dia lá, os amigos, de farra, de festa, os parentes, ele toma um trago e decide matar a vaca para fazer um churrasco pica das galáxias para aparecer para os outros. A mentalidade pobre tende a fazer isso. Ele mata a vaca, faz churrasco, todo mundo enche o rabo, peidam, cagam, arrotam e vomitam e vão embora. Cara, no outro dia, ele não tem mais a vaca para dar leite para ele, para sustentar ele. Ele vai morrer de fome em uma semana. Agora, o que acontece? Quando tu pega a mesma... O que eu fiz? Logicamente que eu pude me dar o luxo de comprar essa moto. Mas, agora, eu peguei e tive uma ideia um pouco mais avançada. Não com a mentalidade de pobre ou classe média, e sim com a mentalidade rica. Mentalidade de rico. Eu não estou com vontade de andar na moto agora. Eu torno ela uma vaca que vai me dar leite. Ela vai trabalhar, vai juntar com o dinheiro da venda do leite, o dinheiro para uma outra moto. Eu saco o dinheiro, compro ela de novo, vamos dizer assim, e ainda continuo com o capital investido me dando mais leite para mim. Para mim, não. Para eu comprar novas motos no futuro. Entende? A mentalidade pobre tem lá 20 mil reais. Tudo que ele tem, juntou e tal, eu não critico. Cada um faz o que quiser. Ele tem 20 mil reais para comprar uma moto. E nada para investir. Qual é o correto dessa pessoa fazer? Pegar os 20 mil e investir com o dinheiro do investimento. Daqui um ano, dois ou três, ele vai e compra a moto que ele queria, mas agora ele tem dinheiro investido dando outras motos a longo prazo para ele. Este é o correto. Mas 97% da população não faz o correto. 97% da população faz churrasco da vaca. Certo? Vamos continuar? Do momento que eu comprei as ações até agora, eu estou lucrando, se eu quiser vender, 200 e pouquinhos reais. Vocês podem ver aqui que não é a ideia. Olha, 240 reais, 270, 240, está me dando de lucro até o momento aqui da hora que eu comprei. O que eu vou fazer? Vocês acham que eu vou apenas comprar essas ações? Acreditar que elas vão subir no prazo de um ano, no prazo de um mês ou no prazo de seis meses e simplesmente cruzar os braços? Não, agora eu vou utilizar uma segunda situação, que é o que eu mais gosto de operar na Bolsa de Valor, que é opções. É o que eu acho de mais seguro dentre todos os produtos que a B3, a Bolsa de Valor oferece. Eu acho as opções, um dos produtos para quem tem um pouco mais de dinheiro, seria a melhor operação. Correto? O que eu farei agora? Se subir 100%, chegando ao patamar original desta ação, eu vou dobrar o meu capital e vou ter o dobro, vou ter duas motos agora. Lembrando que eu tenho dinheiro nesse momento para apertar o botão aqui, sair da operação e ir lá comprar minha moto de novo. Não esquecendo disso, tá? Mas eu quero potencializar o meu capital. Eu não quero chegar com uma moto só. A minha ideia não é daqui a um ano comprar uma moto. A minha ideia é daqui a dois anos ter dinheiro para comprar no mínimo três ou quatro motos. Mas na verdade eu não o farei. Eu comprarei apenas uma moto, filmarei, mostrarei para vocês, porque vocês estão vendo e registrando o valor que eu paguei pela ação. Então eu quero fazer isso hoje para provar para vocês no futuro que isso dá certo. Que é muito... Pode não dar. Pode não dar certo. Não estou recomendando nem aconselhando. Isso é uma coisa pela qual eu confio, mas para mim, cada um faz o que quiser. Vamos continuar, tá? Agora, eu vou começar a fazer o que? Vou começar a vender opções da própria ação. Para quê? Porque a venda de opções me dá em tempos normais, que não é que nem hoje, me dá em torno de 4%, 5%, 3% na pior das hipóteses mensalmente. Certo? Deixa eu ver quanto tempo já estamos de vídeo aqui, que pelo jeito é um tempão, né? Que eu falo, falo, falo. Estamos a 18 minutos, não faz tanto tempo assim. Eu vou vender opções para que eu esteja gerando agora, nesses momentos, 10%, 5% ao mês, garantindo o meu. Por quê? O que pode acontecer? Eu só falei na parte otimista. A ação vai subir no meu ponto de vista. A ação vai ir, vai para frente. A Petrobras vai lá. E se não for? E se vier para baixo, o que eu farei? Bom, lá no meu curso de opções eu tenho estratégias para isso, mas eu vou falar grosso modo agora como que a coisa toda funciona. Primeiro, eu quero, eu só faço uma coisa que eu entendo que ela tenha pé ou cabeça, né? Eu não quero fazer uma coisa assim, tipo bicho. Quero fazer uma coisa pela qual eu estudei. A Petrobras tem a possibilidade de vir a quebrar e vir custar um centavo na Bolsa de Valor e eu perder todo o meu dinheiro? Pode acontecer? Pode. Qualquer ação pode. Mas a probabilidade de acontecer é muito difícil. Por quê? Primeiro, porque ela é do governo. O governo não deixa quebrar empresas dele de forma alguma. Segundo, porque o governo mama na teta da Petrobras igual um texugo, igual um louco. Não só o governo. Vários, vários sem-vergonhas na volta do governo conseguem desviar dinheiro dessa empresa. Não vem aqui, ah, porque não, porque assim, oh, velho. E tu tem mensalão, tu tem petrolão, tu tem a puta que pariu. Tu tem um monte de safadeza. Essa empresa é praticamente um monopólio no Brasil. Quando tu bota um litro de combustível no teu carro, tu acha que saiu de onde, filho? Tu acha que saiu do posto Shell? Tu abasteceu no Shell. Tu abasteceu no posto São Simão. No posto do Zezinho, no meio do interior. E tu acha que esse petróleo tá sendo refinado por quem? Pela Petrobras, velho. Toda vez que tu abastece teu carro, tu tá dando dinheiro pra Petrobras. Agora tu vai pra ruas, tu duvida do que eu tô falando. E olha, pra ver a quantidade de carro que está circulando numa avenida principal, mesmo com a gripe do coroa, com a puta que pariu, com todo esse blá 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 que eu nunca vi. E fico, até me insulta a minha inteligência. Essas conversas fiadas que eu nem quero detalhar isso aqui, tá? Não tem nada a ver com essa gripe suína, essa gripe asiática, chinesa, sei lá o quê. Que isso me insulta a minha inteligência. Eu, particularmente, não acredito em nenhuma dessas bobagens. Acredito que os grandes ricos que controlam todos esses países do mundo estão enchendo os bolsos de dinheiro com as pequenas economias dos pobres. E aí os pobres vão voltar aos patamares antigos, que não tinham nenhuma televisão pra olhar. E aí em 100 anos ele se recompõe, em 100 anos vai vir uma nova gripe pra limpar todo mundo de novo. Mas isso é minha singela opinião. Não quero entrar nesse assunto aqui. É muito mais complexo que isso, tá? Vamos voltar aqui. Qual é a probabilidade da Petrobras quebrar? Do meu ponto de vista, nenhuma. Cada vez que uma pessoa abastece um carro, entra dinheiro no cofre da Petrobras. Quanto que tu acha que abastece por dia no Brasil todo de carros? São milhares de carros sendo abastecidos em um dia. São milhares vezes milhares de reais. Então, acredito que vá pra casa do bilhão de real pra dentro do cofre da Petrobras todos os dias. Qual é a possibilidade de uma empresa dessa quebrar? É muito difícil. É difícil. Agora, digamos que ela quebre e vai lá e custe um centavo, dez centavos e o caralho aquático. O que que tu acha que o Thomas vai fazer? Vai se desesperar? Eu vou dar a maior risada. Porque eu vou vender meu celular, vou vender meu óculos que tá aqui, vou vender o que mais aqui. Bah, vou vender tudo que eu tiver aqui na minha mesa, vou vender o meu cachorro, o meu coelho, tudo. E vou comprar todas as ações dessa empresa e vou me tornar dono. E vou monopolizar o petróleo. Quando alguém quiser colocar um litro de gasolina, vai se tornar igual a Mad Max. Eu mando na porra da gasolina no Brasil. E eu vou cobrar assim ó, setenta reais um litro de gasolina porque eu não quero mais trânsito nessa merda. E eu vou ficar rico ou não vou dizer? Porque eu já vou tá podraço de rico. Qual é a probabilidade disso acontecer, pequeno garfanto? Nenhuma! Não existe! Nunca! Pra quem é leigo e não sabe, uma empresa, ela abre capital na bolsa de valor e aí ela pode liberar o quanto ela quiser de ações lá e tal, né? Mas geralmente as empresas liberam 10, 20% e tal. Tem um nome pra isso aí. Não quero falar bobagem aqui. A Petrobras, ela mantém sempre o maior número percentual em ações. Por exemplo, uma empresa pra manter a governância, ela tem que ter 51%. 50% mais uma ação. Só isso, tá? O governo sempre mantém acima dos 51% pra ele sempre ser o proprietário da empresa e dar a palavra final. E ele vai ter a condição de tá fazendo da maneira que ele quer. Não quero levantar falso testemunho, irmãos. Não quero tá falando do que eu não sei. E eu também tô me fudendo. Faço o que quiser. Eu quero só que a ação suba e eu encho meus bolsos aqui e que eles especulhem e façam o que quiser, tá? Muito bem. Vamos voltar aqui. Então, com isso, o governo não abre mão em liberar mais ações porque ele quer ser sempre o governante da empresa que gera bilhões por dia. Vendendo gasolina pra ti, pra mim, pra todos nós. Correto? Legal. Beleza. Pega e inventa e carra água pra te ver. Já inventaram. Em 1980 já tinha essa tecnologia da água e os caralho aquático. Nunca ouviram mais falar do cara que inventou. Eu não sei o que aconteceu. Acho que ele pegou a gripe chinesa e a Covid-19 e morreu naquela época porque ele sumiu do planeta. Então, mano, isso aqui vai ser sempre, enquanto existir petróleo, que a Petrobras estiver lá furando um poço e produzindo, sempre nossos carros serão a gasolina. Ah, e o álcool vem meio nas coxas, meio pá, pá, pra dar um calabouca na galera. Mas eu tô cagando. Eu quero ganhar o meu dinheiro aqui e deixa rolar. Deixa rolar. Vamos voltar aqui onde que eu quero ganhar dinheiro. Então, nós constatamos, depois de tudo essa conversa aqui, que se cair, pra mim é bom. Eu vendo minha casa, vendo as minhas coisas, vendo minha caminhonete, compro toda a Petrobras pra mim a um centavo e viro o dono dela. E esse monte de poço de gasolina vai ter que dar dinheiro pro pai aqui, ó. Papai. Papai quer os pila. E eu vou subir a porra da gasolina todo dia. Cada vez que eu sair com a minha caminhonete na rua aí, eu vou ter que comprar outra, né, que eu vendi ela, no caso, vou ter vendido pra comprar a Petrobras. Toda vez que eu sair pra dar uma volta e tiver trânsito, eu aumento a gasolina, porque eu não quero mais trânsito. Eu quero andar sozinho na avenida. Vai se fuder. Nem que eu cobre 500 reais um litro de gasolina. Vai se fuder. Tô nem aí. Entendeu como é que funciona? Não vai acontecer, maninho. Não vai acontecer. Então, a ideia é que a coisa vá pra cima. Mas pode vir pra baixo também. Pode. Pode ir pro lado que quiser. Se vier pra baixo, eu vendo mais coisas minhas e compro mais. Assim. Tem uma estratégia que eu ensino lá nas opções que leva pra esse lado aí. Daí eu não posso estar falando como que é. É injusto para quem comprou o curso, né? Ó, muito bem. Agora, eu não quero só ganhar isso, como eu tinha dito, né? Eu sei que às vezes o vídeo fica chato, mas eu tenho que... Tem muita gente que não entende. Então, eu tenho que desenhar bem pra ficar bem explicadinho. Ao longo de um ano, vamos fazer uma ideia hipotética que em um ano a ação da Petrobras volte ao seu patamar original, que é lá nos 31 reais. Eu dobraria o valor, que seria o que eu quero pra mim comprar uma nova moto. Correto? Vocês acham que quando subir daqui até aqui, dando um prazo mais ou menos de um ano, eu vou chegar com apenas 100% de ganhos? Não. Eu vou chegar com muito mais, sabe? Porque ao longo dos meses, a partir deste exato momento, agora, eu vou começar a vender opções da ação. Como é que vai funcionar? Eu não acabei de pagar 15 com 24, eu vou fazer a operação toda agora pra vocês verem, tá? Que eu já quero levar meu prêmio hoje, que vai ser o início, vai ser pelo menos uma roda da minha moto que eu vendi. Nem isso, tá? Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Eu paguei 15 com 24, correto? Eu vou fazer uma analogia pela Petrobras aqui de baixo, que eu já negociei opções dela, pra que fique mais claro pra vocês entenderem. Eu paguei nessa ação, há 10 dias atrás que eu fiz um vídeo, 13 com 39, não foi? Tá aqui, ó, na linhazinha amarela, 13 com 39. E eu vendi a opção e ganhei lá meus 2 mil reais, não me lembro quanto, ganhei um prêmio bem legal, tá? O que que aconteceu? Se hoje fosse o exercício, eu teria que entregar pra esse cara a ação, a 12 com 95, ok? Aí, tá, eu ganhei meu prêmio, mas tive que entregar a ação. Então eu não tenho mais ação, tu vai dizer, mas Thomas, tu pagou 13 com 39, e aí tu entregou a ação pro cara, e tu não tem mais ação, e daí tu quiser continuar na operação, tu vai ter que pagar 15 com 18, não vai? Tá correto, porque agora tá 15 com 18, agora tá 15 com 19, tá certo? Eu vou lá e pago, por quê? Porque o prêmio que ele me pagou, supostamente, tá me pagando este vão que eu tô perdendo. Mas o prêmio que ele me paga, também, caso a ação caísse, ia me resguardar de prejuízo. Então o prêmio, tanto eu posso... O que que é opções? Pra quem não entende, não sabe, opção é um sistema que foi criado pelo mercado pra tá, pra tá defendendo o patrimônio dos investidores até um limite de percentual. Então, com isso, tu consegue tá defendendo teu patrimônio pra baixo, se cair. Pra cima, tu já garantiu um prêmio. Mas eu quero continuar na operação. Então, se hoje fosse o exercício, e eu viesse aqui, digamos, eu comprei as 3 mil ações aqui embaixo, 13 com 39, e tivesse que entregá-las hoje, eu teria que recomprar de novo. Mais caro, não teria? Não teria o menor problema, porque essa pessoa teria me pago o dinheiro, e ela já me pagou o prêmio. Com o dinheiro da liquidação que ela vai fazer, né, do exercício mais o prêmio, eu posso tá comprando a ação aqui sem problema. Agora, digamos que ela tivesse caído, o cara não ia exercer o direito dele. Então, a ação continuaria em carteira minha, e mais o prêmio no bolso. Quando eu ganho o prêmio, o que que eu faço pra potencializar, e eu quero chegar aqui com 3 ou 4 motos nesse topo, ou até 5? Eu quero, eu vou fazer o quê? Eu pego o dinheiro do prêmio e compro mais ações, entendeu? Por um preço mais barato, por quê? Vamos fazer uma ideia, de que eu venda, que eu vendi aqui, tá, no 13,39, as opções, e não deu exercício, e essa ação caiu pra 10 reais, e eu ganhei lá 2 mil reais de prêmio. O que que eu faria? Eu compraria 2 mil reais de ações, mais barato do que eu já paguei. Potencializa a minha força, quero que vocês entendam isso. Cada vez que tu recebe o prêmio, tu tá recebendo o prêmio esperando o tempo passar, o tempo que for necessário pra atingir. Por isso que o rico é rico e o pobre é pobre. Por quê? Porque o rico tem paciência de esperar o tempo que é necessário. E o pobre quer recompensa imediata. Ele quer agora, ele quer hoje, é churrasco, é festa, e deu que se foda. Por isso que ele se fode. Por isso que segunda-feira, às 5 da manhã, 4 da manhã, ele tá de pé, indo pegar um ônibus com uma marmita fria. E o rico tá acordando às 4 da tarde, dando risada, indo pra academia e comendo um prato de comida de 800 reais num restaurante fino. Porque ele teve paciência pra aguardar o momento certo. A mentalidade pobre não tem. Ela quer agora, eu quero agora, que se foda. Não sei se até amanhã eu tô vivo e tal. Ouvi muito isso na minha vida. Todos que eu ouvi falar essa frase, se fuderam e hoje são operários. Todos que eram mais quietos, calados, calmos, esperavam a hora correta pra agir, tão bem. Vamos voltar. Então, o que que acontece? Toda vez que eu vender uma vez por mês, eu vou vender as opções das minhas ações. E vou receber um prêmio. Se a ação vier para baixo, eu utilizo o prêmio pra comprar mais ações, mais barato. Se a ação for para cima, o prêmio vai compensar, não a minha perda, mas o que eu deixei de ganhar. Eu vou ter que pagar isso pra mim recomprar as ações. Então, é quase que eu nunca perdesse. Essa seria a lógica. É quase que nunca eu vou conseguir perder. Toda vez que cair, eu já vendi a opção. Eu vou lá e compro mais barato ainda e vai subir o meu número de ações. O que que vai acontecer? Eu estou hoje, neste momento, hoje que é dia 3 de abril, com 3 mil ações. Mas, quando nós chegarmos ao topo, que pode ser daqui 2 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, eu não terei só 3 mil ações. Quanto, quanto, quão mais tempo demorar para chegar no objetivo, que eu vou botar uma linha aqui pra vocês ir acompanhando, mês a mês, eu vou estar mostrando aqui a evolução. Vou colocar uma linha verde, pra que a gente saiba onde é o nosso objetivo, pra gente saber o tempo que vai demorar pra gente chegar lá, tá? Ó, então tá aqui o nosso objetivo. O topo, preço máximo que tinha chego anteriormente, tá? Então, nós vamos arrancar daqui, estamos arrancando daqui, indo pra lá. Vamos continuar aqui, que eu quero ainda vender as opções ao vivo, que não é ao vivo pra vocês verem. Quão mais tempo demorar para chegar lá no objetivo, mais vezes eu terei vendido a opção, ok? Com isso, mais recurso financeiro eu vou ter captado para eu poder aumentar o meu número de ações. Então, quando eu chegar lá em cima, o meu estoque de ações será muito maior e o meu capital, no caso, eu vendendo ele lá em cima, vai ser muito, muito estratosfericamente maior. E eu quero mostrar tudo isso pra vocês. E aí, depois de chegar lá em cima, eu vou estar vendendo uma parte, indo comprar uma moto zero quilômetro, igual a minha, só que de ano mais novo, que eu não sei que ano vai ser isso, eu tenho paciência pra guardar. E terei a vaca, ou muitas vacas, no pasto, me dando leite constantemente. Simples. É assim que funciona. Te agradeço muito pra quem ficou até aqui no vídeo e pegou tudo do início ao fim. Muita gente pula. Esses eu tenho pena que eles vão ter problema. Pegadinha eles não pulam. Putaria, sem vergonha, esse WhatsApp de safadeza, ninguém pula. Mas pra ganhar dinheiro eles pulam. Depois eles têm que pular com o pé só e fazer graça pro diabo dar risada pra conseguir pagar uma conta em dia por mês. Não consigo entender. Não consigo entender. Bom, agora entrei aqui no prejuízo, tá? Então, sem mais delongas, tô perdendo R$90,00. Há pouco tava ganhando R$270,00. Vamos, vamos. Tá vendendo as opções nesse exato momento pra gente pegar o prêmio, então, já nesse momento. Pra tá guardando esse dinheiro, esperando que se for cair, eu compro mais ações em oferta. Se for subir, tá entendendo? Quanto mais caindo for, mais ações eu vou comprando até ser o dono da companhia. Se ela quebrar, eu serei o dono da Petrobras. E deu, tá? Bom, tirando as brincadeiras, vamos lá que começou a cair mais forte agora, né? Mas não tem problema. Eu sou muito paciente, tô muito tranquilo. O que vai acontecer? Vamos agora abrir a grade de opções pra ver as ofertas que temos aqui. Eu vou tá vendendo opções com vencimento para 28 dias aqui, ó. 28 dias úteis. Por causa que o vencimento dessas agora já é pro dia 20 de abril. É daqui 10 dias úteis. Então, eu ganho um prêmio menor. Eu quero prêmio maior, eu vou vender para 28 dias, pra 30 dias, tá? Então, vamos abrir aqui. E... É onde tá meu mouse aparecendo. Tá aparecendo pra vocês, né? Então, é esta grade aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui uma opção pela qual o preço seja bem próximo do valor que eu paguei. Agora, até me esqueci quanto é que eu paguei. Deixa eu ver aqui. Eu paguei... 15 com 18, tá? Eu paguei 15 com 18. Então, eu quero a mais próxima do 15 com 18. Aqui, ó. Nesta grade de baixo. Então, vamos ver aqui, ó. 15 com 22, ó. Tá uma bem próxima aqui, ó. 15 com 22. Vamos ver se tem mais próximo. Não tem, tá? Então, essa aqui, onde tá meu mouse em cima, é o mais próximo de que eu paguei. O que eu vou fazer? Vou pegar nesse exato momento. Vou anotar aqui. Deixa eu só anotar o código dela. É Petri E152. Deixa eu anotar aqui. E nós vamos lá. O strike dela, tá mostrando ali, ó. 15 com 22. Vai ser... O strike é o preço de exercício. É o preço que eu tenho que entregar pra pessoa, tá? Se der exercício. Vamos lá, então. Eu posso também vender mais à frente, tá? Posso vir aqui e vender, vamos dizer, pra alguns meses aqui, ó. Mas nem tem comprador nesse momento. Vamos ver se tem mais aqui pra frente. Aqui também não. Então, aqui tem comprador, mas não é muito... Não tá muito legal aqui o valor, não, tá? Prefiro pegar o mês cheio aqui de cima, que é 28 dias, então tá muito bom. Então, vai ser a Petri E152. O strike de 15 com 22. E vamos lá. Bom, vamos ver primeiro quanto é que tá dando este prêmio, tá? Então, vamos calcular aqui, ó. Eu vou receber, se eu vender agora, pra essa pessoa aqui que tá querendo pagar 1,79, 1,78, eu vou ganhar 1,78 vezes 3 mil ações, né? Então, eu vou ganhar 5.340 de prêmio agora, nesse momento. Pra gente saber o percentual disso, 5.340 dividido por quanto que eu paguei? Paguei... Nem sei quanto que eu paguei nessas ações. Vamos ver aqui. É... 15 com 18. Vamos... Deixa eu só encerrar aqui. Vamos fazer isso de novo. 15 com 18 foi o que eu paguei. Vezes 3 mil ações. Eu paguei 45.540, tá? Deixa eu anotar aqui, pra gente poder saber os números. 45.540. Então, se eu vender pra aquela pessoa ali, agora tá 1,80, tá? Se eu vender 3 mil ações, vezes 1,80, ele vai me dar, nesse exato momento, 5.400. Pra mim saber quanto que é 5.400, tá? O percentual do que eu paguei aqui, de lucro, vai ser 5.400 divididos por 45.540, que é o que eu paguei pelas ações. Vezes 100, pra gente poder ter o percentual correto. Vou ganhar 11,85%. Ou seja, eu vou ganhar 12%, quase, de lucro pra vender as opções pra essa pessoa por um mês. Um mês ele vai ficar no poder dele. 28 dias úteis. Com exercício pra maio, ok? Eu vou ganhar 5.400. Esse 5.400 eu vou guardar. Eu vou receber hoje. Hoje entra na minha conta. Amanhã eu posso sacar se eu quiser. Não vou fazer nada disso. Vou deixar na conta. Vou guardar. Se a ação cair mais e não der exercício, eu vou comprar a ação mais barata e vou aumentar meu número de ações. E eu vou chamar vocês aqui pra mostrar que meu número de ações está subindo, tá? Se a ação subir, logicamente que vai valorizar o meu patrimônio indo ao topo, correto? Mas não esqueçam que a ação faz zigue-zague, faz o diabo aqui e tudo mais. Pro lado que for, eu ganho. Para o lado que for, eu ganho. Não esqueça. Até 12% que cai, eu tô garantido. É assim que funciona. Vamos lá, então. Vamos fazer a venda pra essa pessoa, né? Vamos fechar aqui. E vamos lá, então, para as opções. Vamos abrir aqui. Pra que vocês vejam como que funciona. Então, vou abrir uma nova guia pra estar digitando a opção que eu quero vender. Petri e 152. Aqui, então. Vou diminuir isso aqui. Ok? Agora, então, eu vou colocar aqui, ó. Que eu quero vender 3 mil opções. E vou abrir aqui a grade só pra ver quanto que estão pagando, tá? O livro de ofertas. Ó, nesse momento, tem gente querendo pagar 1,79. Tem gente querendo vender a 1,82. Eu vou vender a 1,81 pra ver se alguém compra, tá? Pronto, ó. Tá lá eu no book de ofertas a 1,81 nesse momento. Se ela subir um pouquinho agora o valor da ação, ó. Já pegou. Alguém me comprou a 1,81. Ok? Vamos, então, fechar. Aqui. E vamos ver quanto que eu lucrei, tá? Vamos só organizar aqui. Eu quero botar uma linhazinha pra que vocês possam lembrar também aonde que é o meu strike que é nos 15 com 22, né? Deixa eu aumentar isso aqui. Então, essa ação não é mais minha, tá? Agora ela fica bloqueada. Ela fica bloqueada até o exercício. Então, essa linhazinha de cima é o exercício. Vou colocar aqui a aparência de azul que é a parte que é o valor pelo qual terei que entregar caso que seja exercido, tá? Beleza. Agora se essa ação caiu eu tô seguro porque ela já é de outra pessoa, né? E tudo mais. Basicamente assim, teoricamente assim, tá? Então, eu vendi a... Quanto que eu vendi? Eu nem me lembro mais. Ai, meu Deus. O cara vai ficando velho, vai ficando... Ah, quanto que eu vendi a esta ação? A 1,81. 1,81. Vamos abrir aqui, bonitinho. E vamos abrir a calculadora pra ver quanto que eu ganhei neste exato momento de prêmio. 1,81 vezes 3 mil que eu vendi lá. Entrou na minha conta? Já tá lá na minha conta, na corretora agora, de crédito pra mim. 5.430 menos 7,50 que é o valor que é da ordem, né? 5.422 com 50 deve ser esse o valor que vai vir a nota de corretagem hoje. 5.430 5.430 vai ficar guardado esperando ou dar exercício ou se não der exercício pra eu acrescentar para uma nova compra de ações da Petrobras. Espero que tenha ficado claro isso aqui, tá? A venda de opções é pra te te resguardar de prejuízo. É pra te aguardar o tempo que tu precisa te protegendo, protegendo teu capital. É basicamente isso. E aí, claro, tu vai raciocinando e fazendo mais algumas outras coisas pra ir potencializando teu lucro. Agora, ao longo deste, vamos dizer que demora um ano hipoteticamente pra alcançar o topo o valor objetivo eu vou narrando e mostrando pra vocês o que que está acontecendo o novo número de ações que eu tenho em carteira da Petrobras e o que que eu tenho feito e com isso eu vou indo vou indo vou indo até a gente chegar na linha verde e eu dizer pra vocês bom, então eu cheguei aqui e ganhei tanto perdi tanto foi assim lógico que chegando na linha verde eu não tenho como ter perdido né tem dois lugares que pode ir o preço contra a linha verde e contra o 0 1 centavo então vocês saibam que se for contra a linha verde eu vou comprar a minha moto nova e ainda vai sobrar mais outras motos trabalhando pra mim na bolsa de valor me dando mais outras motos todo ano se eu quiser 0 quilômetro se vier pra baixo vocês também sabem que eu sou o novo proprietário da Petrobras que eu vou comprar aquela porra lá e vou subir o combustível e vou acabar com o problema do trânsito pra todo mundo certo Grisada? espero ter ajudado espero que vocês tenham entendido se ficar dúvida chama aí chama no e-mail chama coloca nos comentários no YouTube um grande abraço e até o próximo vídeo vamos nessa tchau